Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática Hoje estamos no terceiro vídeo da nossa nova série Onde eu estou trazendo as moedas comemorativas que apresentam defeito de cunhagem Defeito esses que fazem o valor dessas moedinhas ser muito elevado acima do seu valor facial Nos vídeos anteriores eu já trouxe a moeda da vela e a moeda do basquete Se você perdeu qualquer um desses dois vídeos, vale a pena você dar uma conferida e pegar as suas dicas para o garimpo No vídeo de hoje eu vou trazer a moedinha de comemoração aos 40 anos do Banco Central do Brasil E os seus defeitos de cunhagem que fazem o seu valor ficar bastante elevado do seu valor facial Se você está chegando agora nessa nova série, perdeu os vídeos anteriores ou não quer perder os vídeos futuros Já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho E sem mais delongas, bora para o vídeo Música Bom meus amigos, essa moedinha ela foi cunhada aí no ano de 2005 Comemorando os 40 anos do Banco Central Brasileiro O núcleo dessa moeda é de aço inoxidável e a sua orla é de aço revestido de bronze Ela tem 7 gramas e 27 milímetros Essa moedinha ela não é tão difícil de ser encontrada Ela teve uma tiragem aí de 40 milhões de moedas Embora seja uma moeda de baixa tiragem, uma vez que tem menos do que 50 milhões Porém por um longo tempo ela nunca foi tida em grande conta Mas conforme o tempo vai passando, essa moedinha está sendo mais difícil de ser encontrada No estado soberba Eu tenho em grande quantidade, mas todas em MBC e regulares Soberba eu só tenho essa e é por isso que eu coloquei ela no Coy Holder Ela está em perfeito estado de conservação Ela está catalogada em R$2,00 uma MBC R$17,00 uma soberba E R$40,00 uma flor de cunho Porém como essa série se trata aí de defeitos nas moedas Eu vou trazer os defeitos nos quais ela já foi catalogada Que são o reverso invertido e o reverso horizontal Uma moeda reverso horizontal de 40 anos do Banco Central Está catalogada em R$30,00 MBC R$80,00 uma soberba E R$180,00 uma flor de cunho Se ela for reverso invertida, o seu valor sobe mais ainda Atingindo R$50,00 MBC R$110,00 uma soberba E R$250,00 uma flor de cunho Portanto, essas moedinhas, nesses dois defeitos específicos São muito valiosas Mais uma vez, vale a pena ressaltar para os novatos Que a reverso invertida deixa a efígie de cabeça para baixo no giro horizontal E a reverso horizontal deixa a efígie na horizontal no mesmo giro E verifiquem que mesmo que ela não apresente nenhum tipo de defeito Se ela for soberba, ela está em um valor bem exorbitante ao seu valor facial Ela está em R$17,00 Se vocês se recordarem bem, são poucas as moedas sem defeito Que atingem esse valor de R$17,00 Então meus amigos, vale a pena você dar uma conferida aí Se ela tem esse reverso invertido ou esse reverso horizontal E caso você tenha encontrado algum outro tipo de defeito nessa moeda Deixa aí nos comentários para que eu tenha conhecimento também do seu descobrimento E a gente possa interagir conhecimento aqui neste canal e nesta comunidade Se você está gostando dessa série, dessas moedas com defeito Deixe seu like nesse vídeo Deixe seu comentário Compartilhe com seus amigos Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau